Pensem nas crianças mudas telepáticas Pensem nas meninas cegas e inexotas Pensem nas mulheres rotas alteradas Pensem nas feridas como rosas calidas Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida, invalida A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem model A rosa da rosa A rosa da rosa Obrigado.